Que fome! Neste jogo tens de fazer com que o teu jovem elefante coma o máximo que puder, mas só os alimentos certos. Durante o jogo vais ver que caem bolas com diferentes alimentos e o teu objetivo é carregar naqueles que os elefantes comem. Tens de ser muito rápido e saber escolher corretamente os alimentos que fazem parte da sua alimentação. Erva? Sim. Fruta? Sim. Peixes? Não. É muito simples, mas lembra-te que se errares, perderás pontos. Quando acabar o jogo e conseguires as 5 taças, vais ganhar um cuidado extra para o teu animal de estimação.